O que é isso? Vamos fazer um pego, é? Vamos fazer um pego, é? Vamos, 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 vamos! Já tem um 5! Tup, tup! Vamos, 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 vamos! Agora, vamos, vamos, vamos! Um, dois, dois! Aplausos Correntando O garante Vem vinda Cada namely Coincertar Ó Descriadamente Os feios Coincertar C Discord Os peinas Bleira Vem C Digado Cato Vem Senado Solo o vinho vai estar lá pra trás, eu vou dar pra frente Obrigado.